Música Encontro-me aqui sozinha Num lugar tão solidário Encontro-me aqui sozinha Num lugar tão solidário Esta descarra da linha Precisava-nos ganar Esta descarra da linha Precisava-nos ganar Música Se precisaste um canário Aqui estou eu que te via Se precisaste um canário Aqui estou eu que te via Eu fugi do aviário Vim para a tua companhia Eu fugi do aviário Vim para a tua companhia Agora que tenho par Abandonos pinheirais Agora que tenho par Levando-nos pinheirais Vou fazer-te uma gaiola Tá vendo canter as mães Vou fazer-te uma gaiola Tá vendo canter as mães Eu não gosto da prisão E prefiro a liberdade Eu não gosto da prisão E prefiro a liberdade Se me der teu coração Cantarei com mais vontade Se me der teu coração Cantarei com mais vontade Eu sei que tu cantas bem Com a tua flor amarela Com a tua flor amarela Só vou me comer a quem Estampar minha amarela Já vou me comer a amarela Essa panela tão negra É próprio da tua cor É próprio da tua cor Amarela é desespero Mas nego é o amor Amarela é desespero Mas nego é o amor Prefiro não tentar mais Ao som da tua viola Prefiro não tentar mais Ao som da tua viola Volta lá para os dinheirais Eu volto à minha caiola Volta lá para os dinheirais Eu volto à minha caiola Volta lá para os dinheirais Eu volto à minha caiola Volta lá para os dinheirais Eu volto à minha caiola Eu volto à minha caiola Eu volto à minha caiola